Estrela Brilhô 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 Nosso rio é o rio Abaiaté da cidade de Colões Nosso rio, nosso rio, a nossa Abaiaté da cidade de Colões Linda Minas Gerais, hoje nosso rio é encantada Abaiaté, minha cidade agora de Colões Oh, Minas Gerais, a minha cidade agora vem mostrar Eu com gosto de Santana, e agora do agraste, a cidade vem cantar É hora, é hora, estrela brilhou, simbora, é hora, que o imperial é chegou É hora, é hora, estrela brilhou, simbora, que agora o imperial é chegou Viaje, olha o imperial de Santana, do agraste aí, gente Olá Santana, carnaval de 1984 Meu coração, no reinado de Colões O meu agraste na avenida Nossas mulheres, hoje a cidade vem cantar O nosso povo, é agora na avenida É Santana, do agraste, e agora vem cantar O povo vem cantar, os prontas vem mostrar Eu aleijadinho agora, a cidade de Colões O passageiro do amor, o passageiro do amor O passageiro do amor, a imperial se encantou Nosso rio, nosso rio, a nossa abaiaté da cidade encantou E na será, o nosso povo vem cantando É, com a Santana, do agraste, nosso povo vem cantar É, o nosso povo vem cantar E agora dizem nós, Santana, do agraste, nosso povo vem cantar É hora, é hora, estrela brilhou Vamos embora, tá agora, que o imperial é chegou Avante imperial de Santana, do agraste